Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz Mentira Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz